A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, vamos, vamos Isso é lindo Estou amostrando a tira ela Só fica o relacionamento Ii, que você tá bitch Vamos, vamos Ai, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Não é? O que está a saída? Ok, vai. Vai! Você não sabe o que está lá. Boa, Ian. Não, não. Apenas, Payam. Não! Boa, Adonai! Boa, pua, vai. Vai, vai. O que é que é? O que é que é que é? O que é que é que é? O que é que é? O que é que é que é? Não fico com isso, não fico. Eu, eu estou fazendo isso. Sim, eu sou. Eu vou fazer uma boa coisa, né? Olha que eu sou. Isso é um amor, né? É isso aí? Ondra da casa do que é que você é que a gente usa. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tanto fresco! Música 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 Bem, não temos que abrir a style em mergulhante. E mergulhante. Não, 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 não. Bebe, deixa tudo bem. Vamos ouvir o que? Não há nada, não há nada. Mas começa a me arrumar. Porque nunca mais uma coisa. Não há nada de ver. Porque você não consegue recarar? Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não dá nada. Não dá nada. E então esses carroso são, não pode ser bem. Então foi, sem parar, não bom. Fiz por aqui, Cristina, estou com essa responsabilidade. Ainda sim, eu. Bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom. La minha irmã se fiel no lado. Bom, bom, bom. Bom, bom. Abra do outro para ficar. O que é isso? O que é isso? E aí E aí E citar 40 Posció convorecialmente a oficina de os Pacíficos dos Sandrões diretores nos Elon Musk. 2 anos. Cerco Aldrões. lamar eles nos scientimisam. E çıkar Eles foram deixados. Não, não, não. Não, 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 não. Bucali Uma mulher com muitas vezes. Minha mulher, está muito feliz! Minha mulher, está fácil! Minha mulher é um amigo seroso. Minha mulher! Minha mulher é no seu corpo, e se por um homem que no seu filhoama. Minha mulher é um homem que não é o seu filho! Uma mulher! Essa perna chamada. Uma mulher está levando a vida nenhuma. Uma mulher não foi realizada! Ela não foi realizada, mas foram realizadas! Ava, Mito! Agora é Jovan. Ava, quando você tá aqui? Tá com as pessoas. Você se viu que está aqui novo, você vai estar aqui. Mas você vai estar aqui eweeke a beleza? Não, então. Né, que é o Sasti, é bom. Que é você? Que é isso? Que você vai chegar nessa música? Não, 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 não. É isso aí, eu vou passar a bolha, eu vou passar a bolha aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.